O cachorro merdeu ele O que que foi que tá acontecendo aí Que eu não tenho de nada até agora O periquita é o seguinte O diabo Falou pra gente Eu e o Plínio Deu uma missão pra gente pra matar o O arcanjo Que é o capitão Que daria céus e mundos pra gente E deu esse poder pra gente Aqui ó Tá vendo Que arma doida hein mano Essa arma faz chover Qualquer pessoa que a gente matar faz chover Testa alguém aí Você? Não, de mim não tava louco É o seguinte, a gente deixou Bem claro pro capitão Como a gente é uma família, a gente vai tentar Se livrar dele Matar o capitão? Não, matar o bicho Ah, tá Mas só quem pode fazer isso É eu, o Plínio e o capitão Só que a gente tá levando um reforço pra casa A gente nunca sabe né É, verdade cara Vamos lá Ou era eu e a cabeça do Plínio Tipo assim, ele ia matar eu e o Plínio Ou o capitão E esse que a gente vai fazer isso aí Vai colocar o Plínio de volta lá Ô capitão Dá um pulo aí Capitão É, não lembro agora de cair Não é nada Alguém tem uma arma aí Ó Tá sem arma também? Cheirando no umbigo A minha quebrou Passeado, vambora Eu não quero morrer não Vamos lá Empresta essa arma aí Essa arma roda Droga no chão, droga no chão Não pode Se atirar no demônio Com ela O demônio morre pra sempre? Morre pra sempre não né Mas não vai destruir ele É, diz que faz todo mundo Faz qualquer um chover Mas o demônio sempre tem muitos né Então atira mais de uma vez É É verdade? Alô Tô sem arma Alô Tô sem arma Se eu te der pistola, você vai? Pistola? Rapaz Eu vou com o que você me der Então pega aqui ó 50 munição A pistola tá no chão aí Pra pegar aí Periquita, eu preciso que você troque de roupa Mano, bota a roupa tudo preto Lá dentro, correndo Tem que colocar preto mesmo? Tudo preto Camuflagem perfeita Corre É porque eu Vou lá Não, eu não queria trocar minha roupinha, cara Claro Vou pra cá É rapaziada, troquei de roupa Vamo lá agora né Tô horrível que eu sei Mas o importante é não ser visto pelo Coisa Deixa eu jogar uma água no corpo aqui só Vem aqui, vem aqui Não, não, não Novinha Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Gosto de pegar LSD, cara Tem colete aí Colete não Só nas drogas Drogas Precisava do LSD isso assim Ah, LSD é bom O outro tem que esperar Isso aqui tamo deixando de Da droga Acabou? Ah Que rádio que cês tão? A idade nenhuma Mas O certo é normal 4, 3, 5 4, 3, 5 O caju tá com algum? O caju tá com o vibrador na goela É bom colocar uma máscara lá, tá? E tirar a mochila É Por quê? É pra ficar full preto Nossa, meu conheço ficou branco, ó Aqui fora É Ó o tipo Vou lá trocar Função aí, cara Bora, 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 bora Bora, bora, bora Brilho, puxa um carro aí Eu não tenho Puxa um carro, quatro portas aí Comeu Pra mim Vai nesse sentido, tá? Tem mais nesse aqui, Periquito Depois, quando cê for dormir Cê põe lá no baú pra nós Que isso, cara? Tá contigo a arma aí Eu sou imune, né? E você não mandou não Eu tô Só de pistola Duzentas munições aí no chão Aquele que eu te falei Na hora que cê for descansar Cê bota lá no baú pra nós Cê é um crack Vem aqui, dedão Isso é top, hein? Alguém sabe onde que é? Eu sei, perto da igreja É lá pra onde que eles tão indo Perto da bruxa lá É isso mesmo A gente vai meter a barra em todo mundo Vamos meter a barra em todo mundo, né, gente? Tô aqui, tô aqui, ó Tira essa mochila aí Essa é pouca chamativa, né, minha fera? Tem problema não Aqui é bom de bala, tá? Não é que é bom de bala É pra tu ficar escondido Pra se camuflar Tira mochila e máscara A gente só vai aparecer Se caso necessidade Pessoal, pessoal Presta atenção aqui, ó Todo mundo junta aqui Junta aqui, junta aqui, ó O capeta tá Infernizando os dois plínios, certo? A parada do sequestro Você vai falar agora Sábado é o pentagrama, né? Isso aí, na igreja da bruxa Fechou Vocês vão pra lá Já vão indo pra agora Já pega os carros aqui, ó Já vai tudo pra lá Bora, 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 bora E é o seguinte Se camuflem lá Se camuflem Não fica dando bobeira Alguém tá me escutando Não gaste munição à toa, gente Não gaste munição à toa Tá me escutando, Castanha? Beleza Cadê o Dom? O Dom Bora, 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 bora Dom? Oi Meu Deus do céu Eu vou com o outro Que é? Bora, Marburo Que é? Bora Não tem nada a história, né? Vocês não falam? E eu nem sei Que história, hein, Caju? Eu vou aqui Marquei, marquei Marburo, viado O que é o número aí? Tá aí, Marburo? Tá aí? Não Marca a desgraça Ele comeu, né? Calma aí Bora, prim, blim Arrum, tô vendo aqui Porta-mala Porque senão não vai dar tempo 911-681 Qual que é a rádio, gente? E você não vai me dizer Não vai me deixar curioso, né? Qual que é a rádio? Qual que é a rádio? 4, 3, 5 Marca aí o pentagrama aí, galera Isso aí, né? Tá nos episódios Eu vou igual excursão escolar Devagarzinho Então a gente vai ficar na maciota lá, né? Só visualizando Só, só visualizando Tá aí, dormindo, bêbado Não, ele não tá aqui O quê? Ele entrou no carro Ele entrou no carro, pô Quem que entrou? A ratazana Ele tá aqui comigo, o quê? Conversando Toma os 5, não toma? Não, mas é a outra ratazana Tem quanto rata aí? É 4 em cada banco E 1 lá no porta-mala Sim, 5 Esqueci o nome Calma aí, tá faltando um Cadê o Cajun? Cadê o Cajun? Cadê o Cajun? Quem que é? Ai, essa praga aí Ah, tomar no cu Ai, tu Marca desgraça no GPS E quem é o mercado de GPS, não? A Cajun manda queimar Marca pra nós, hein? E esse baguncinho é frutuando, hein? Esse lanche do lado, hein? É delivery É o Gasparzinho comendo o BK Ah, nem fala nada Que bugou na minha mão, aí Ele tá me seguindo Esse sanduíche, aí Acho que é mais ou menos lá Só vai, só vai No gás O importante é viver a vida, né? Porque depois que morre Tem como viver mais, não Será? Deixa eu colocar o cinto Que antes que eu me esqueça Ô, Pring, Pring Pega o P1 aqui Que eu preciso resolver um pior Eu vou Posso? Pega aqui, pega aqui Pode, pode Não, deixa eu ir Caraca, tirou eu mesmo Caralho Não tem como levar a sério não Não dá, cara Coloca em cinto todos aí, tá? Eu não queria mesmo Passa no hidrante aí não, né? Não, sabe o que você falou Eu vou passar Primeiro hidrante que eu ver Eu vou passar É a ratazana que tá lá atrás, né? Essa parada do hidrante Deve ser tão simples de resolver E não foi resolvida ainda até hoje Essa parada do hidrante É tão simples de resolver E não foi resolvida até hoje Todo mundo tá na rádio, rapaziada? Positivo 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 Chegou lá, esconde o carro longe Se esconde na moita Quando todo mundo tiver escondido Dá um salve Ok Positivo Daí tá todo mundo dando carro, hein? Tá dando umas flecadas Os carros do lado aqui Ei, gordão Tem alguém com o celular Usar um celular aí, ó Cortar mala, né? Aham Onde é exatamente o local? É mais ou menos Onde que eu marquei É o que? É um galpão? Eita, porra É uma igrejinha Tá ligado? Ô, dá uma reduzida aí Só pra gente dar uma conversada rapidão Ô, Plim Plim Sobre aquele assunto Que eu conversei lá embaixo Com você lá Ah O que que você acha bom fazer? Deixar o jogo rolar? O jogo entre eles lá? Deixa rolar entre eles Que a coisa Sabe que o arcângel tem a proteção, né? Entendi Provavelmente eles vão forjar A morte do capitão Aí ele vai usar a força do arcângel Pra matar o demônio Provavelmente pode ser isso Se eles traírem o capitão Se eles traírem o capitão Você sabe que a gente vai ter que domar os dois, né? É A gente vai ter que fuzilar os dois Geral Geral vai ter que domar os dois E eles estão com aquela Qual que é a ideia principal? É a gente ficar escondido Enquanto eles conversam Enquanto eles fingem matar o capitão É Quando eles fingem matar o capitão lá Pro demônio aparecer Mas O que acontece? Eles vão entregar o capitão Pingindo que tá algemado E quando o demônio vier pra matar o capitão Eles vão matar o demônio Aí a gente atira no demônio também? Não, é pra gente ficar quieto Porque nossa arma Não derrubou o demônio E agora? Por que a gente tem O demônio vai morrer, cara? Não, mas que tem um porém O Plínio e o Esqueci o nome do outro lá Os dois Plínio lá Estão conversando escondido ali Não tá muito longe não, gordão E eles não me viram o próximo Tá nada, as bolas chegam E eles tão falando que eles vão Ó, é ali, ó Do lado direito nosso Ninguém sabe que a gente vai estar lá? Não Ah, entendi agora Minha vida A gente vai proteger eles Sem eles saberem Então A gente tá É, a gente tá pra proteger De qualquer forma A gente tá pra proteger o capitão Dropa todo mundo aí Que é ali em cima Guarda essa porra aí, mano Deixa essa porra aí Vai logo Cara, tá droppando as caras aqui, mano Não fica perto Não fica perto Meu Deus do céu Pensa aí de trás, hein Vamos lá, vamos lá na morfosa, rapaz Geral vem pra moito aqui atrás Tem gente lá já, ó Então deixa eu explicar mais ou menos O que acontece Eles Falaram que ia trair o demônio Ia fingir Que ia matar o capitão Cuidado aí que eu tô na moita da frente de vocês Tá bom Mas lá em cima eles falaram outra história Falou que vão trair o capitão assim Porque o demônio prometeu muita coisa pra ele Então se eles derrubarem o capitão A gente vai ter que derrubar os dois Puxar o celular aqui pra ver Tem um que tá mais pra lá que pra cá Tá chegando mais perto Galera, quem não tá na moita tem que tá na moita, mano Tem um de vocês que não tá na moita Tá aqui do meu lado, ó Eu tô indo pra moita do lado aqui Ah, a plataforma fica bugando os caras e parece que os caras tá caindo Mas os caras tá em cima da plataforma Os caras caem um bocado ali Só pra mim que eles tão caindo da plataforma Pra geral, acho que o condomínio é distante Pra mim também Doideira, véi Tá amarrado Puxa, susto, rapaz Aqui tá melhor um pouco Até bom ficar cruzado assim mesmo Rapaz, você tá uma bicha andando atrás Será que vamos ter que esperar chover? Então Esse o demônio tá trazendo as invocações Puxa Porque ele sozinho Porque ele sozinho Ele não consegue chegar perto do arcanjo, né Ah, ele sozinho não consegue, não? É, parece que ele tem medo Apesar que o arcanjo tá algemado, né O demônio é um feio da porra, mano Apareceu ontem lá do nada Você já viu? Nunca vi Vi, mano Vi, ele apareceu no hospital Cara, eu tô vendo o passo aqui do lado, mano Vai tentar ir mais um pouquinho pra frente? Então, eu queria pegar ali embaixo Mas acho que é muito arriscado Porque se a gente pegar um pouquinho mais pra baixo Caso o DBO, a gente consegue se esconder lá atrás da igreja Quero ver se... Ó, o que vocês tão fazendo aqui do meu lado, seus viados? Ai, tá porra Filha da mãe, cadê você? Por isso que eu falei pra você que eu tô vendo Nossa, cara, que susto, mano Cara, eu tô escondido, caralho Mano, eu tô falando Tô ouvindo o passo aqui E a gente procurando aqui embaixo Ele tá com baguncinha dele no peito, olha lá Olha lá, eu vou atirar pão neles, ó Vamos de hambúrguer no demônio Ó, o mochilinho Esconde aqui atrás, pra trás, mochilinho Pra trás Eu quero pegar aquela outra árvore ali, mano Ixi Não vai dar Pode falar uma coisa Marcamos, era pateiro Todo mundo dentro do porta-mala Quem tá atirando? Não, mas se a gente ficasse no porta-mala O demônio ia saber Não atirem Não ia saber Por que o Malboro tá dando ordem agora? Porque ele é o DJ Malboro Ah Um bosta de cara Puta merda Ontem eu estressei Coelho no par Calma aí, velho Olha, o bagulho tá louco lá, hein Ah, deixa lá Não ainda Faz o vlog Será que a gente não consegue ficar atrás daquela árvore ali, ó? Dá moitinha Dá moitinha em cima da hora E pelo fundo Ah, chegou Chegou Ah, não chegou Quem chegou? Que susto Eu também Ninguém ainda Ih, Pia, com o demônio aparecer Vocês vão ver que é o demônio daí Você viu ele ontem, né? Eu sei Já vi ele várias vezes É, tá maluco, mano Aqui apareceu Deu um bagulho muito feio no céu, mano Ah, não, pegando fogo lá, velho É o demônio, né, filho? Não, ele pegou Ele subiu na foguinha Ah Ah, demônio É, é pesado Você viu como é que eu se escondo, né? Mano, é um susto, mano Eu nem vi o C aí, velho Ele tá faz horas falando aí Tô ouvindo o passo Eu falei Aí já fiquei cabreiro, né? E eu já escutei faz tempo Vocês ali atrás Ali eu falei Vocês vão vir Na hora que você falou Pô, você viu a hora que eu parei ali Pra dropar vocês ali O cara começou a falar um monte de merda ali na rádio Quem que falou? Moburo Moburo que falou Ah, eu já chutei ele pra cima Cala a boca Sim, mesmo, sim, mesmo O importante é que dá Bão aqui Não, tem que dropar todo mundo Desce, ó lá Agora começou Ixi, Maria, tá flutuando Agora começou Espera É que na verdade Pra gente matar o demônio Ele tem que assumir a forma dele O capitão tá flutuando Não é pra atirar ainda Tem que esperar o demônio assumir a forma Daí atira Como que é? O demônio vai possuir o capitão? Não Ele não consegue possuir o capitão Porque o capitão é o arcanjo Ele só vai se mostrar Não se mostrou ainda Não, ele tem que se mostrar Olha lá, olha lá Boa noite Apareceu e sumiu Salve, gordão Apareceu e sumiu lá Cês viram? Não tem uma missão aqui, véi Depende Não, mano Não dá pra você participar agora Entendeu? Você sentou um pouquinho antes dela Qual que é a missão? Matar o demônio Antes que matar o demônio Não é na escola não Limpa a rádio, limpa a rádio Limpa a rádio Nossa, eu vou zoar, cara Nossa senhora Ixi, ele é doido Pegando fogo Morreu Não Na verdade eles vieram muito rápido Eles deviam ter dado um enrolado bastante Esperar a gente se posicionar tudo Aí que eles vim O demônio tava na cabeça do Plinio, né? Ele falou que cada minuto demorado É cinco anos a menos na vida dele Os caras tão tirando o demônio Mas o demônio não tô vendo Espera sinal dele Eu acho que eles tão tentando matar o demônio Mas o demônio não vai saber Que tá tentando matar ele? Eu não sei Qual que tá sendo combinado ali Acho que não Se eles derrubar o capitão Você já sabe, né? Capitão vai de F Não, ele vai ter Ele vai usar o poder do arcanjo Não, aquela arma não pode usar Vai direto Não, mas eles não tão com ela Pode ver Tá sim Eles tão sim Tão sim os dois Tá sim Os dois tá Olha lá o capitão tá com a arma Tá com o arcanjo Puta que pariu Tá atirando aonde, meu Deus? Será que viu a gente? Ele tá procurando demônio O demônio pode aparecer parte da gente Pessoal, rezem, pessoal Rezem Pelo amor de Deus Rezem Pode rezar Cheguem aqui e comecem a rezar rápido Cheguem aqui e comecem a rezar rápido Nossa, pra foder no horário que eu tô de madrugada assim fazer isso Só vai, só vai Reza, pessoal Corram aqui e rezem Rezem pra Deus Tem chuva, cara Quer dizer que eu tenho que ficar feio aqui, rapaziada Tá amarrado Reza, pessoal Reza, pessoal Tô ouvindo Deixa eu no alto e reza Grita, reza Pede pra Deus Pede pra Deus Salve o capitão Salve o capitão Ele é o meu pai Tá repreendido O diabo Tá repreendido Em cima do meu atalho Oi, meu Deus do céu Seu Ah Hoje que salve o sarapim Estou Deitou, cara Tá sacanagem Tô fogo em mim Já derrubaram o nosso Tá no pé do capitão Mata ele, mata ele! Manda ele de volta, manda ele de volta! Está no pé, está no pé, mete bola! Está no pé, está no pé! Muitos poderos, criadores, saem atrás! Ralei a meta! Rezem, pessoal! Rezem, pessoal! Faz o círculo, faz o círculo, rapa dela! Faz o círculo aqui, rapa dela! Ele vai cair, ele vai cair! Faz o círculo, faz o círculo! a gente vai cair ele vai cair faz um circo rapaziada faz um circo arrependido vai queimando 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 arcanjo chama o pai chama o pai arcanjo chama o pai cadde o pai chama o pai chama o pai chama o pai o pai deus chama o deus vai capitão capitão não era ou não tinha desse jeito o amor sempre vence o amor sempre vence o amor sempre vence cadde o pai Vixe, matou todo mundo ali no meio Vocês brincaram com o cara ataxi de nada Todo mundo que tava no meio foi pro base, cara Apareça! Não brinquei não Aí ele apareceu Ah, um outro foi Saia, saia! Você Eu não amo você Eu não quero você Saia, saia Eu não quero você Você morreu Todos vocês Todos vocês morrerão Não morreram Saia Capitão Me desculpe, capitão Desculpe, capitão Eu vou pro posto se vai ser necessário Para Para? Vou A sua arma não tem efeito sobre mim Você tem efeito para, capitão Finalmente você será meu Daqueles que foi daí Você não tem poder aqui Você não tem poder Eu sei que eu errei Mas eu quero me redimir Eu me redimo E eu vou pegar ele agora Isso não tem poder aqui Isso não tem poder Eu também Eu peço perdão Pelo meus erros Eu vou iniciar A mão de explicação dessa arma Você quer usar a minha arma? Ah, agora Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Para você Corre, corre, corre Ele matou Puxou, capitão Eles acham que podem me guardar Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vai morrer Ele era para pegar o capitão E vazar lá Acho que Ixi Acho que a gente não é forte suficiente não Beijo Você fracassou na sua missão Você acreditou Tem mais um Ah, não É ele Não, ele só foi jogado O homem que pode ser comprado E ser negociável Pode ser estipulado Tem mais um Você vai morrer Matou Ainda não Ixi 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 Pai Deus Todo-Poderoso Ajuda-me, Senhor Ajuda-me Você fracassa Você confia nele Deus Deus Não me deixará desamparado Senhor Chama-nos E será que Deus Ah, eles não morreram não O que é que Deus E aí Deus E aí Ajuda-me voltou senhor deus pai eu sei que o senhor me escuta senhor não me desamparasse lá levou levou o capitão a b a e aí e aí e aí e aí e aí o povo Todos vocês queimarão o inferno! Putz! Sejam... Façam! Vai fora! Assim fica a consequência daqueles que brincaram com a Kiko não deveriam ter mexido! Façam suas almas! Será que alguém vai tomar PD? Continuem! Façam o que queres fazer! Lincoln! Dá-me aos seus amigos muito dinheiro! Mas você esqueça! O demônio é o pai da mentira! Agora... A sua alma... Será minha! Deus! Deus Pai, poderoso! Eu sei que estás me escutando Senhor! Não me desampares Senhor! Não me desampares! Eu te lhes ajudo! Vai! Faremos um trato! O que que você acha? Um trato? Sim! Diga só! Diga a Kiko! Qual que é o trato? Me levante! Lutaremos juntos! Eu tenho tudo para te levar agora! Não! Mas calma! Não precisa! Exatamente tudo! 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 Você acha que eu vou querer arriscar tudo para te levantar? Sabendo da divina que você guarda com você! Décimas palavras vale errada! Você vai aprender! O inferno é bem mais quente do que você imagina! Você sabe que eu indo para o inferno eu vou te matar no inferno de qualquer jeito! Não! 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 Foi o inferno que encontrou você! Mais alguma coisa? Não quer fazer um trato? Qual é o seu trato? O que você quer? O pai, que você estraba, jamais gostou de ser traído. Mekio, Kyle, Neil, me daria uma segunda chance. Como é que é? Ao contrário, Mekio pai, e eu lhe darei uma segunda chance. Ao contrário, você vai perder a sua alma para sempre. Você é o meu único que eu trato com você. E os seus amigos aqui em volta? Eram todos os deles aqui? Todos os deles vão cair junto com você. Pois eles estão em cores também. Faça a sua escolha. Vá, Mekio, Neil. O seguinte O trato é o seguinte Você quer que eu pegue e traia o deus isso? Sim Você sabe que a sua mentira é auto-previsível, né? O que é? Antes de ser arcanjo, eu sou um pirata. Eu vou fazer uma marca em você. Vou tirar o barulho da chuva, tá rapaz? Não, 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 não. Nada de marca, nada de marca. Não, 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 não. Não faz isso, não faz isso. Mas assim, você agora fica com a minha marca. Agora, você não é mais digno de muitas funções da sua soberania em seu próprio Deus. Então, assim, você o torna uma polimônia. Você tá falando o quê? Lúcifer? Quando você quiser, tá mal, entendeu? Ok 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 Eu parei os seus amigos Eu parei os seus amigos, os seus traidores Eu parei todos daqueles que você Eu gosto de sua família Mas agora você tem a minha marca Com a minha marca, você não vai lugar ao curso em mim Você entendeu? Antes de me feitar a set fixe Que você tem tudo pra ir Agora você vira até a minha casa E o meu autor tá um sacrifiar Colocar Menos mortais pra me atacar Lúcifer ou a arrogância E a superpotência que trouxe até aqui É que você é um covarde Você nunca veio de frente comigo Sempre fica mandando pessoas pra tentar me matar Aí acontece a situação, você faz tudo o que aconteceu, cara É muito mais fácil E o homem pelo coração dele Você ainda precisa aprender muita coisa Eu amo com a minha marca Se lembre-se Eu não tô entendendo Mas esse símbolo aqui é uma estrela aí É É uma estrela A estrela do teu pai O Purno Love Ah, tchau Vamos lá O chão fuboca O que aconteceu, capitão? Muita coisa Muita coisa Digamos que... Dizemos que... Deu merda Eu vou lá buscar o carro Já vai Aconteceu, gente É, não sei se... É, não faço ideia Capitão acabou de ser abduzido É Fala com os orbas, né? Calma aí Bora, gordão O corpo tá ardendo O corpo tá ardendo? Por que tem um f... Papo estranho Papo estranho Meu corpo inteiro tá ardendo, velho Vocês botam até... Ih, outra Eu tava com munição na arma Mas minha munição sumiu, velho Olha Tem uma munição, mano Brincadeirinha chata, viu? Tá vendo aí, ó Que que é isso? Do nada as coisas somem, né, velho? E o corpo arde? Então eu acho que nós tomamos uma surra Meu corpo tá todinho ardendo Não sei por que, velho Porque tem outra... É normal sentir fogo na bunda? Ah, eu sei porque... Eu sei porque meu corpo tá doendo Fica a mãe do futebol Que ela tá me batendo Aquela danada É, delícia Ele vai matar Vai, quem que é isso aí de carro aí? A mãe é boa, né? Eu não vou atrás É, tá dentro do carro aí Já vamos pular pro QG Depois ele resolve Eu vou ter que ir atrás Ah, filha da mãe Cadê o picatão, velho? Ué, cadê? É na... O que é que eu passei na placa? Você não vai subir nessa bomba, não? Pra arrumar, meu Um dia eu consigo Agora que eu consigo, ele me empurra É, tá dentro do carro aí já, Dom Vai logo adiante Essa bomba aí Se eu conseguir ele me empurra Eu não gosto de futebol, cara Obrigado pelo tratamento Vou falar uma coisa A partir de hoje eu não vou andar mais Fazer as missões junto, tá? O quê? Ué A partir de hoje eu não vou fazer mais nenhuma missão junto Por quê? Porque quem me matou foi o mau bolo Nossa, mentira Tipo, um passarei me contou que eu tento matou ele também Hã? Ontem tu deu TK nele também Mas como que eu dei TK nele? Deu na hora do véio Que na hora do véio? Foi, tipo, a gente sequestrou o cara da moto Ah não, mas deixa eu te falar o que aconteceu Eu dando tiro no cara O cara me corre na frente, cara Ah, dá no meio Você vai andar na frente De um cara que tá atirando? Me responde Não, pera aí Tem que ser todo mundo amiguinho É que assim, não É que assim Lá do véio lá Eu tava atirando Ele correu na minha frente Eu no meio do tiro, tá ligado? Não deu pra ver parar Pra ele passar Eu falei, ó Por favor, passe meu amiguinho Agora pode ir Não Ele só passou correndo com tudo Isso daí é normal de acontecer Só que ali eu tava parado E não era pra atirar Tá pra cada banda gasosa aí, ó E não era pra atirar Ih, meu rádio quebrado Não tá perdendo nada no rádio Danado Aí, tipo assim Ali não tinha Quem tá atirando? Ninguém aí É, vai abastecer o carro? Não, pode abastecer E essa mão de hamburguer? Tá, eu ia também no carro aí Vou abastecer Essa bomba É, vou botar a mala agora Mas também eu não abasteço Ah, mano Vocês vão virando umas perguntas, cara Não, eu acho que ele fez aquilo lá Porque eu mandei ele calar a boca no rádio, ó Na hora que eu cheguei pra dropar todo mundo ali Ele conversa É, qual que é a luz? Tá marcado assim Ó, que nem assim Dinheiro pro clã Entendeu? Porque a gente tá com a arma do clã e munição E a queda lá Era minhas munição E a arma que era minha Por causa da invasão que a gente fez É diferente, entendeu? Se inscreve no canal Compartilha pro seu amigo Corta a direita aí já Aí Dom, vai pro lado aí Até mais ! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri